E aí, gosta de biologia? Hoje a gente vai ver a história de um dos grandes homens que estudaram a vida, que estudaram a citologia, a ciência das células. Foi responsável por estudar os fluidos das plantas, responsável por estudar cometas e também por enfrentar a revolução para conseguir manter com que a educação fosse viva no seu país. Ele não é só um grande estudioso da biologia, mas também um dos grandes defensores da educação. Que a gente vai ver mais um padre que fez história na ciência. Vem comigo, bora estudar! Mas antes eu preciso te pedir que além de se inscrever no canal, conhecer esse livro que é o que a gente está estudando nessa série, os cientistas de batina. Esse livro você encontra lá na nossa livraria, livrariasantacarona.com.br. Sempre tem livro de promoção e aqui você vai ter muito mais detalhado as informações que eu estou tratando aqui nesses vídeos, tá? Então se você quer saber mais sobre a história da ciência, clique aqui, bora estudar, porque eu tenho certeza que você vai se apaixonar pela história da igreja. Chega de enrolação, bora pro vídeo. Na região de Reggio Emilia, na Itália, existe uma cidade chamada Scandiano. Lá nasceu um rapaz chamado Bonaventura Corti. Ele era de uma família muito humilde e desde pequenininho ele era ensinado pelo pai, Domênico. Mas infelizmente ele ficou órfão aos 11 anos de idade e acabou sendo confiado aos cuidados de Salvatore, que era o seu tio paterno e que era padre. E se você lembra bem dessa série, não é a primeira vez que isso acontece. O seu tio padre observou que o menino levava jeito pra estudar e resolve enviar ele pra outra pessoa que pudesse dar ao menino o conhecimento que ele realmente precisava. É um ensino que realmente tivesse a altura do que o Bonaventurazinho queria. E aí o tio manda ele pra ser cuidado pelo padre Carlo Arduini, que era pároco de Zenão. O padre Carlo cuida muito bem do Bonaventura, tanto que ele resolve se tornar padre. E ele ingressa na ordem dos jesuítas. E foi ordenado sacerdote em 1754. E assim que ele foi ordenado, uma das primeiras coisas que ele fez foi clicar no joinha. Aqui ó. Você já clicou no joinha? Você já ajudou esse canal a crescer? Você já foi lá? Cara, é um clique, um clique que você faz e você ajuda a todo o YouTube descobrir essa delícia de série desse canal. Então vai lá, ajuda a gente cara. Clica no joinha e vamos continuar o vídeo. E como você já deve ter reparado aqui nessa série, naquela época era muito comum que os padres, terminando o seminário, entrassem para uma vida acadêmica. Não era muito fora do comum pensar um sacerdote que depois de padre entraria para a universidade. E assim que ele se ordenou, ele virou professor de matemática e geometria. E em 1754, na Academia degli Hypocondriati di Reggio, ele termina a sua dissertação sobre cometas. Dez anos depois, ele assume a Cátedra de Física na Universidade de Reggio Emilia. E para quem não sabe o que é uma Cátedra, Cátedra é uma cadeira. Naquela época, basicamente o professor, ele assumia uma Cátedra na Universidade. Então quem ensinava Física na Universidade era ele, basicamente. Então ele tem ali a Cátedra de Física na Universidade de Reggio Emilia. Naquela época, os professores eram muito valorizados. Eles tinham uma sala de aula para si e ali existia a sua Cátedra, onde ele ministrava essas aulas. Ser professor naquela época devia ser muito bom. Em 1769, um ano depois de assumir a Cátedra, ele publicou um curso que ficou muito conhecido na região pela grande clareza de exposição dos temas. O jeito que ele explicava era fácil e os seus alunos gostavam de aprender com ele. Mas o Bonaventura, ele era viciado em meteorologia. Ele não aguentava ver uma chuva que ele já estava lá tomando nota. E ele teve a brilhante ideia de anotar tudo o que acontecia na meteorologia da região entre 1772 e 1775. Junto com essas observações diárias, ele também tomou nota do estado de saúde das árvores e também da qualidade dos cultivos. Ele cruzou esses dados e no cruzamento de todas essas informações, ele conseguiu fazer algumas previsões. Ele acabou se convencendo de que tinha uma estreita relação entre a enfermidade das plantas e também a mudança atmosférica na região. Inclusive, ele chega a deixar claro que essa relação fazia muito mais sentido do que as fases astrais que eram colocadas naquela época como motivo para que as plantações não dessem certo. Mais um ponto a menos para a astrologia. E você vai perceber ao longo dessa série que a cada padre cientista que passa, menos a astrologia vai ganhando respeito no meio acadêmico. Ele reúne todas as informações sobre as informidades presentes e os cuidados que poderiam ser feitos para remediar, para prevenir também que essas informidades acontecessem no campo e pede para o seu amigo, o Pierre Josefo Corandini, que publique eles. Essa publicação ficou tão famosa que chamou a atenção de um fisiólogo famoso da época, que era Albert von Haller, que além de fisiólogo era poeta e é considerado o fundador da fisiologia moderna. E se você pensa que ele só estudava, que já seria bastante coisa, você está muito enganado. O Bonaventura também era pároco e reitor da igreja de Santo Nazário e Celso e se empenhou bastante por embelezar a igreja. Foi lá nesse trabalho pastoral que ele conhece a Duquesa Maria Tereza Tibodeste. Chique demais o nome da mulher, hein? Ave Maria. E ela gostava tanto dele que ela presenteou o Bonaventura com dois microscópios da Dolond de Londres, que era finíssimo na época. E ali, irmão, é da asa pra cobra, né? O cara é inteligente, você ainda vai dar ferramenta pro cara? Aí, irmão, ali foi ligar a estrelinha do Mário na vida do Bonaventura, porque dali pra frente o homem fez história. Munido desses microscópios, Bonaventura resolve observar as tremelas, que são fungos. E também fez alguns estudos sobre alguns protozoários ciliados e também sobre o movimento da linfa nas algas carofícia. E é aí que, em 1774, ele publica, com base nessas observações, o seu primeiro trabalho em citologia. E essa publicação dele foi um tanto chocante pra comunidade acadêmica. Na época, eles acreditavam que os fluidos dentro das plantas subiam durante o dia através dos vasos no meio da madeira. E desciam pela noite através dos vasos que estavam na casca das plantas. E o Bonaventura foi observar exatamente isso. Pra observar, ele foi olhar uma planta um pouco maior, a carafelixis, que é uma planta aquática. E lá ele descobriu que a linfa sobe e desce pelo mesmo canal, sem que as duas correntes se misturassem. Com isso, ele mudou a forma como os biólogos entendiam o movimento dos fluidos dentro das plantas. As observações do Bonaventura pararam nesse ponto. Só que séculos depois, elas foram retomadas pelo Amadeu Godi, que foi um dos herdeiros desses microscópios, né? Que recebeu os microscópios dele. E o Jean-Baptiste Amitch, que utilizou uns instrumentos um pouco mais aprimorados, mais tecnológicos. Foi com essa obra que ele se tornou o pai da citologia. E a coisa não para por aí, porque o homem gostava de estudar de tudo. Ele também é responsável por alguns textos sobre apicultura. Parece que nas horas vagas ele gostava de estudar um pouquinho sobre abelhinhas. É nessa época que o Bonaventura é enviado para a cidade de Modena, para poder ser reitor do Colégio São Carlos. Assim que ele chega na cidade, ele começa imediatamente o trabalho de reforma do colégio, modificando e corrigindo a abordagem didática da escola. Uma das mudanças que ele fez foi acrescentar para as turmas mais novinhas, algumas matérias como geografia, história, italiano e latim. Por conta disso, ele acabou sendo conhecido como o mais erudito e mais famoso entre os reitores do colégio. Mas o pesadelo dele acontece em 1796. Estava acontecendo na França a Revolução Francesa, e ela começou a chegar perto da Itália. Chegando na Itália, virou tudo de cabeça para o ar, porque o colégio foi confiscado e passou a ser de controle do governo. Aí você imagina que porcaria que virou. No ano seguinte, em 1797, todos os funcionários da escola tinham se tornado funcionários públicos. E para manter o cargo, eles tinham que fazer um juramento, que era público, e quem não jurasse, perdia o posto. Eles tinham basicamente ir numa praça e fazer um juramento para todas as pessoas que consistiam no seguinte. Eu, fulano de tal, juro inviolável observância à Constituição. Ódio eterno ao governo do rei, dos aristocratas e oligarcas. E prometo não sofrer nunca nenhum julgo estrangeiro, e de contribuir com todas as minhas forças para o suporte da liberdade, da igualdade e da conservação, prosperidade da república. É, eu acho que você já tirou suas conclusões, né, desse texto. O que aconteceu? Todos os padres da catedral juraram, e o bispo Tibúrzio Cortese também. Mas adivinha quem foi que se recusou a jurar? O Bonaventura Cortina. Ele renunciou ao cargo de reitor e perdeu não só o cargo, mas também os meios de subsistência. O Bonaventura recebia duas pensões. Uma delas era a vitalícia, que era concedida pelo soberano da Itália, e a outra era uma recompensa recebida por ter descoberto um modo de combater os vermes do trigo, que causavam dano nas plantações. O homem tinha contribuído de verdade para a agricultura, ajudando a alimentar melhor o povo da Itália. E ele perdeu tudo que ele tinha conquistado, simplesmente porque ele não quis fazer um juramento em praça pública, declarando ódio aos oligarcas e aristocratas e pererê e parará e essas coisas. Obviamente que o Corti ficou puto com a história e falou, não, 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 eu tenho direito a esses negócios, pô, eu estudei, eu fiz por onde. Então ele recorre na justiça e consegue as pensões dele de volta. Depois que a tempestade da Revolução passou, ele foi restituído ao cargo de reitor. Só que o governo da Áustria, que estava mexendo ali na região, queria impor para ele algumas reformas que ele não concordava. E aí ele foi novamente removido do cargo de reitor em 1801, assumindo outras funções na escola. No ano de 1806, interou 30 anos que ele estava servindo no colégio. E aí ele se aposenta, ele retorna para a casa da família e fica lá até sua morte em 1813. Olha, Corti, ele foi uma pessoa única, porque ele tinha conhecimentos profundos e era muito bem preparado em teologia, moral, matemática, física, história natural e agrária e dominava várias línguas. Inclusive, o Jean-Baptiste Aventure, que foi um dos seus alunos, dizia que ele era religioso, sem exigir dos seus jovens um empenho excessivo nas mínimas observanças superficiais. Estilava no ânimo deles os sentimentos mais sólidos e verdadeira piedade cristã. Ele era econômico, mas não mesquinho e logo tornou o colégio vigoroso e próspero com a sua manutenção. Era douto, mas desprovido de preconceitos pedantes. Introduziu no curso das primeiras classes a língua italiana, a geografia e a história. Isso depois de vencer a oposição dos velhos obstinados, do simples latinismo. Bonaventura, Corti, é mais um dos grandes nomes da história da igreja que infelizmente poucas pessoas conhecem. Se você gosta de ciência, eu queria te fazer um convite. Nós estamos contando a história de grandes padres cientistas aqui. E eu tenho certeza que ao longo de muito tempo você deve ter ouvido falar que a igreja foi inimiga da ciência. Aqui a ideia é provar exatamente o contrário. Quantos homens foram importantíssimos para que a gente tivesse a ciência que a gente tem hoje? Eu estou citando o nome, estou contando a história desses caras. E não são poucos. Compartilha esse vídeo. Compartilha no teu Instagram, compartilha ele com os teus amigos, porque essa série ajuda a gente a esclarecer um pouco as coisas e conhecer um pouco mais a verdade sobre a história da ciência. E também o imensurável legado que a igreja deixou para todos os cientistas da história. Cara, se você não clicou no joinha e não se inscreveu nesse canal, eu desisto de você. Porque essa série está ficando maravilhosa. Então não se esquece de se inscrever aqui, ajuda a gente. E a gente se encontra aqui semana que vem. Um beijo no coração de vocês e tchau! Um beijo no coração de vocês e tchau!